O que será, que será que andam suspirando pelas abogas Que andam sussurrando em versos de trovas Que andam combinando no breu das citocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Que estão falando alto pelos butacos Que gritam nos mercados, que com certeza Está na natureza, será que será? O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem conceito O que será, que será Que dá vento da gente que não devia Que desacrata a gente que é revelia Que é feito um mago ardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os unguentos vão aliviar Nem todos os quebrantes toda a Bahia E nem todos os santos será, será O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem cansaço nem nunca terá O que não tem limite O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar O que todos os risos vão desafiar O que todos os sinos irão replicar O que todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar O que todos os risos vão desafiar O que todos os sinos irão consagrar O que todos os sinos irão replicar O que todos os meninos vão desinvestar O que todos os destinos irão se encontrar E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo